Ah, e hoje ainda teve uma ótima notícia. Pedro renovou o contrato com o Mengão até dezembro de 2027. Ao todo, o nosso P9 fez 73 gols em 162 jogos com o Manto e é o terceiro maior artilheiro do clube neste século, se igualando a Renato Abreu e ficando atrás apenas de Bruno Henrique, com 79, e de Gabi, com 136 gols marcados. Ou seja, ainda tem muita reverência pela frente. Fala nação, passando para agradecer o carinho que vocês possuem por mim e dizer que vamos juntos até 2027. Seguiremos lado a lado escrevendo lindas páginas na história do Mengão. Valeu? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto! É isso aí, nação rubro-negra. E eu sei que estou aqui. Até o próximo vídeo, porque aqui é Flamengo.